Fala galerinha, 3 da Luginato, trazendo pra vocês mais um vídeo aí da nossa moedinha baby doge. E papai, tá criando uma altinha aí, que que foi isso, hein? Que que foi isso? Rompeu nossa LTB aqui, muito bom. Provavelmente ela pode vir, voltar, apagar um pullback aqui, né? E seguir essa alta aqui. O que que ela tem de buscar, pessoal? Temos essa região aqui e esse fundinho aqui, ó. Só que esse fundo aqui, aparentemente, vai ser bem rompido, porque ele já apagou o pullback aqui, ó. Então, pessoal, se eu dar um zoom aqui, vocês vão ver que agora tá começando uma alta bonita. Olha aí. Gráfico de uma hora. Então, chegou agora, deixa lá, inscreve no canal e entre no nosso grupo do Telegram agora mesmo, né? Baby Doge vai dar muita alegria pra muita gente que acredita no projeto, né? Tá vermelho, pessoal? Fica tranquilo, fica tranquilo, que é um momento melhor virar, né? E as moedas aí, a principal moeda meme com maior enganjamento. E quem é, quem é, é Baby Doge, pessoal. Então, se você vender esse projeto, você vai perder uma grande oportunidade, tá? Porque a primeira de todas que tende a fazer o quê? Te dar dinheiro e mudar a vida de milhares de pessoas pode ser a Baby Doge, tá? Essas outras tá lá embaixo, tá? E Bynes tá de olho, tá? Que isso aqui, querendo ou não, tem interferência com eles aí, né? Olha aí, ó. BSC Dile, né, ó. 397 mil visualização. Então, quer dizer, a nossa moedinha, pessoal, pode falar o que quiser, mas é a próxima da vez, tá? Se você perder esse bonde aqui, vai ficar... vai chorar, pessoal. Não chora não, papai. Perdeu o Shiba Inu, não chora. Perdeu o Doge Con, não chora. Agora você tem Baby Doge. E aí você escolhe, né? E tá aqui, ó. Baby Doge agora aí fechou a nova parceria com a... Com a moedinha mais querida do Brasil aí, né, pessoal? É isso mesmo, né? A Decentraland, né? Olha aí, a moedinha mais famosa aí dos metaversos, tá? E tá aqui, ó. Recebemos o voto Baby Doge indo para o registro de weatherbags vinculados. Olha que bacana. Aqui estamos, olha o Decentraland. Adicionar a moeda Baby Doge ao registro. Então, quer dizer, pessoal, o poder que tem essa moeda mana aqui, o que vai influenciar com a Baby Doge e muita gente compradores, tá? Que é o que fala, pessoal. Essa moedinha aqui, quem tiver ela guardada, vai colher bons frutos, tá? Quer vender? Vende, neném, vende. Papai aqui só compra. Ih, tem ela na carteira e tem na Correitora Gate U. Onde compra essa moeda? Tem um link abaixo da Correitora Gate U, né, papai? Não perdemos tempo, né? E vamos ver o que tem novidade aí da Binance aí, o que ela postou. Tudo ao vivo e as coisas, né? É a moedinha aí, pessoal. Fala o que fala, pode falar o que for. Mas a Luninha aí tá com moral aí na Binance, né? Senão ela já tinha caído aí, deslistado, né? Ela tá aqui até hoje ainda. E as queimas estão acontecendo, né? Muito importante. Olha aí, né? Nas últimas horas, 661 bilhões queimado. Nas últimas 24 horas, 15 trilhões. Então, tá acontecendo. E o mercado todo em queda, né? Então, não adianta. O mercado todo em queda. Não adianta falar aí que... Olha como que está o mercado. E preste de olho na Luna, né, pessoal? A Luna tava nessa região aqui, ó. No oitavo, nono lugar aí. E caiu. Mas quem é grande, dificilmente, morre de uma vez, né, pessoal? Sempre tem um truquezinho aí. Então, tenha cautela e segura, papai. Segura. Beleza? Então, se gostou, deixa o seu like aí. A gente sempre trazendo informações aí pra vocês aí de primeira mão. Então, essa moedinha aí vai trazer muita alegria. Olha esse pico de alta aqui, ó. Isso aqui é um pico de alta, tá, galera? Pico de alta. Então, vamos ver como que está aí. Vamos ver a quantidade de holder que ela já tem aí. E estamos aí, nada mais nada menos, com 1.539.000 holder, né? Quanto mais fala, mais barco. E estamos indo pra 1.540.000 holder. Essa moedinha aí é um fenômeno, né, galera? É um fenômeno. Então, as queimas aí, ó. Tudo acontecendo há 12 horas. Teve uma queima, né? Então, tá acontecendo. E mês que vem a queima de aniversário. Você já imaginou se queimar 40, 104 milhões, pessoal? Você já imaginou? Vamos sonhar. Sonhar não paga. Então, sonha, pessoal. Sonha, porque se queimar essa quantidade, aí, papai, Baby Doge vai começar a virar gigante nesse mercado. E aí, quem tem essa moeda vai ganhar muito dinheiro. Papai vai lá e comprou. Então, rompeu uma região muito boa. Provavelmente vai vir buscar agora essa região aqui de cima. Então, chegou agora, desculpa lá, inscreve no canal e entra agora no nosso grupo Telegram. Onde eu compro essa moeda? Tem um link abaixo da corretora Gate 1. Valeu? E o melhor custo aí que tem R$197,00 esse curso. Não perca, pessoal. Entra no mercado sem conhecimento. Você só vai perder. Então, tem um curso aí abaixo com o meu link aí do vídeo R$197,00. Valeu?